Um evento da PUC arrecadou alimentos que foram doados para a Santa Casa de Goiânia. Foram doados pacotes de arroz, feijão, macarrão, bolachas, litros de óleo, leite e muito mais. Os 483 quilos de alimentos foram arrecadados pelo Instituto Brasileiro de Couto, durante o evento que aconteceu no Centro de Convenções PUC. Além dos alimentos, também foi entregue uma quantia de dinheiro à Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O dinheiro a gente utiliza para comprar medicações, para comprar fraldas, enfim, tudo aquilo que os nossos pacientes precisam, a gente usa essa arrecadação financeira para poder proporcionar para eles uma qualidade de atendimento. Por mês, a Santa Casa gasta em média 270 quilos de arroz, 800 de carne e 1.200 litros de leite. Além dos pacientes, o hospital serve refeições para os acompanhantes e funcionários. Nós temos aqui no hospital de 10 a 15 tipos de dieta e tem também os esquemas para poder estar atendendo essa necessidade do paciente. E temos os pacientes livres, que não tem uma necessidade nutricional diferenciada, que aí eles comem a refeição dita normal. Toda doação para a Santa Casa, que é um hospital filantrópico, é bem-vinda. Você de casa também pode contribuir com o que for possível. Podemos procurar de segunda a sexta, a gente abre das 7 da manhã às 18 da tarde. Pode entrar nas nossas mídias sociais, é voluntariado.scgo e ligar no 3254-4229. E aí a doação pode vir de todas as formas, ou com donativos, questão financeira, ou com seu tempo vindo ajudar os nossos pacientes. Obrigada. Obrigada. Obrigado.